A Louriane ficou durante anos sonhando com a casa própria. Depois de tanto tempo, ela conseguiu a liberação do financiamento. Conseguiu dividir em 30 anos e já pagou várias parcelas. Depois disso, se mudou para o tão sonhado apartamento. Porém, o incêndio, que segundo ela foi criminoso, acabou interrompendo o sonho. A Samu, na época, veio e falou que não abalou a estrutura do prédio, mas mesmo assim, nenhum dos moradores quiseram ficar, continuar morando. Então, eu tenho um filho pequeno e resolvi sair daqui, porque ficou muito preto, tinha muita fumaça na época. Resolvi ir para a Ceilândia, onde eu estou até hoje. Estou junto com a minha mãe lá, a casa dela cedida, moro hoje com ela. Longe de casa, todos os moradores se juntaram e resolveram fazer uma reforma na área comum do prédio para voltarem a morar no local. Quando estava tudo pronto, o engenheiro não apareceu para fazer a liberação da obra, que acabou sendo embargada. Com medo do prédio desabar, todos seguiram longe de casa, morando de favor, e o condomínio ficou praticamente abandonado. Isso chamou então a atenção dos bandidos, que resolveram fazer o limpa. A ação criminosa começou aqui na porta do condomínio. Primeiro, eles levaram todos os relógios que estavam naquela parede. Em seguida, subiram, chegaram até aqui e levaram o portão da garagem. Levaram também o portão onde passavam os pedestres. Já aqui na parte de dentro, ali ficava a caixa d'água. Eles também levaram. Quando chegaram neste ponto, resolveram entrar no prédio. E lá dentro, a ação criminosa continuou. Esse foi um dos apartamentos atacados pelos criminosos. Aqui eles fizeram o verdadeiro limpa. Levaram praticamente tudo. A afiação, neste outro cômodo. Esse é o banheiro. O vaso, pia, as portas. Neste quarto que nós estamos, o vidro também foi arrancado. Eles saíram daqui, chegaram nessa sala e terminaram o serviço. Sobraram apenas os pisos e as paredes. Eu estava em viagem e quando eu cheguei, a primeira coisa foi vir olhar o apartamento. Quando eu cheguei, eu não acreditei. Tudo que você possa imaginar, levaram. Foi muito ruim, né? Porque você e todo mundo tem o sonho da sua casa própria, né? Aí você faz a maior dificuldade de... Porque foi muita luz, né? Para chegar até aqui. Aí você chega e recebe uma notícia dessa, que foi destruído tudo o seu apartamento. Você não fica nem acreditando, né? Louriane e Robézio seguem à espera de uma resposta. A gente está caçando essa solução, né? Que a gente não sabe nem por onde começar assim. Eu vou tomar as minhas providências a partir de agora também. A polícia diz que segue investigando o caso. Agora em abril eu já estava com os planos de voltar para cá. Mas foi um sonho que não vai ser possível. O que bildas? Você não vai ser como um frio. E aí Legenda Adriana Zanotto